Cabo Verde registrou hoje mais 47 novas infecções de Covid-19 em 529 análises efetuadas, uma taxa de positividade de 8,9%. 59 pessoas receberam alta e o número de casos ativos baixou para 327. O Conselho da Praia teve hoje mais 9 infecções nas 92 amostras analisadas e fica com 94 doentes confinados. São Felipe e São Vicente tiveram sete novos casos cada, Mosteiros registrou seis, Santa Catarina de Santiago, Sal e Ribeira Brava contabilizaram três casos cada, São Domingos, Santa Cruz, Ribeira Grande de Santo Antão e Maio tiveram dois casos cada e Boa Vista registrou um caso apenas. Ribeira Grande de Santiago, São Salvador do Mundo, Terrafal Santiago e Brava são os conselhos que não registram a presença do vírus.